Mongo e Drongo O que é isso? São mendigos! Deixa eu jogar pedra neles, deixa! Bate! Não é porque você tem vida boa que pode tratar mal os que não tem! Ha ha ha! Mendigos! Ei! Parem com malvadeza! Pai! Você também é? Toma homem ruim! Ai! Isso é pra você aprender! Isso mesmo! Bem feito Homer! Tratando mal crianças feias e abandonadas! É! Ei! O que são esses bichinhos? Bichinho é a véia! Ai! São Mongo e Drongo! Eles são famosos no Youtube do Brasil! Ei! Eu vou esganar um bichinho desses e... Ei! Bert! Jaca Torta! Ele me viu! Bem feito! Homem ruim! Homer! Deve ser a abreviação de Homem ruim! Perdoem meu pai! Ele não faz por mal! Ele faz as coisas sem pensar! Igual o Mongo! Ei! Aduide! Jaca Torta! Jaca Torta! Você, Drongo! Jaca Torta! Você, Bart! Jaca Torta! Você, Bart! Jaca Torta! Jaca Torta! Día! Ela vem com ele! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Hihihi! Estamos sem casa! O caçador que pegou nossa casa disse que só devolve se nosso canal do Youtube alcançar 3 milhões de inscritos! É que ele quer ficar famoso aparecendo no nosso canal! Nossa! Que homem ruim! Eu vou me inscrever. Cadê o papel pra eu assinar? É no Youtube, mãe! Mãe burra! Mãe burra! Seu mal-educado! Vem aqui! Eles são sempre assim! Sempre! Credo! Que falta de classe! Mango burro! Mango burro! Hihihi! Ei! Aduide! Jaca Torta! Parem com isso! Foi ele quem começou! Chega Homer! Dê um dinheiro pra ajudar eles e vamos pro hotel! É! E vamos nos inscrever no canal de vocês! Pra conseguirem a casa de volta! Entendeu a indireta? Se inscreve no nosso canal! Aduide! Eu quero um rato de estimação também! Credo em cruz, Bart! Claro que não! Só volto se ganhar um rato! Te dou um rato em casa, seu moleque! Ei! Fedido! Chame aquele seu amigo! Ei! Oba! O sonho de rato de esgoto próprio! Hahahaha! Hahahaha! Dá um beijo nele, Homer! Ah! Sai daqui com essa coisa! Pare, Bart! Solta isso! Que nojo! Jaca Torta esses gringos, né, Drongo? Tudo doido! Mongo e Drongo, compilado com desenhos da TV! Pink, sabe o que vamos fazer hoje? Brincar de casinha! Não, Tombo! Nós vamos dominar o mundo! Eu também quero! Eu também quero! Hã? Oh, não! São Mongo e Drongo! São Pink e Cérebro! Aduide! Cérebro, cérebro! Me dá um autógrafo, me dá um autógrafo! Finalmente alguém que aprecia um gênio! O Mongo esses dias queria dominar o mundo também! Ótimo! Me ajude a dominar o mundo, Mongo! Dominar o mundo, tio, Pedro! Caminho Dominar o mundo! Hahahaha! Dominar e mundo! Dominar e mundo! A gente faz uma dupla parecida com vocês! É mesmo! Hã? Pink! Cérebro! Pink cérebro! O que vamos fazer pra dominar o mundo, cérebro? Eu tive uma ideia! Eu e o Super Drongo vamos conseguir pensar num plano infalível! Quem? Tá! Dominar e mundo! Dominar e mundo! Onde estou, Mongo? O que está acontecendo? Super Drongo! Super Drongo! Olha o cérebro! Olha o cérebro! Ah! Olá cérebro! O que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo! Hahahaha! Vamos dominar o mundo! Hahahaha! Dominar e mundo! Hahahaha! E deduz o que quer minha ajuda pra bolarmos um plano infalível, não é? Sim! Isso mesmo, Super Drongo! Dominar com eleições, país a país? Ou desenvolvendo uma arma cósmica? O que for mais rápido, Super Drongo! E as pessoas que vão ser dominadas, cérebro? Você sabe que eu não me importo! Hahahaha! Oh não! Hahahaha! Ih! As pessoas! Tudo bem cérebro! Acho que podemos dar um jeito de dominarmos o mundo e ainda fazer as pessoas não ficarem tristes! Ótimo Super Drongo! Assim não terei que lidar com revoltas! Sigam-me! Essa eu quero ver! Mongo! Mongo! Por que vocês não chamaram o Super Drongo qual estávam mendigos? Jaca Torta! Não pensei nisso! Que? Mongo! Ei! A gente teria derrotado a serpente fajuta e recuperado a casa, Mongo! Jaca Torta! O que tem em mente, Super Drongo? Vamos usar fotos de um monstro gigante alienígena no Facebook! E todos vão repostar com medo! Aí vamos aparecer e salvar o mundo! Isso é um bom começo! Hahahaha! Ha-ha! Epa! Pra onde estava indo mesmo? Pra dominar o mundo, Superdronco! Ah! Então tá! Ah! Zumbis! Isso vai ajudar no pano! Ha-ha-ha-ha! Dominar o mundo! O quê? Jaca Torta! A cabeça do Superdronco murchou de novo! E agora, Cérebro! 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 Jaca Torta! Cérebro! 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 Mongo e Drongo compilado com desenhos da TV! Cérebro! Que que é, velhinho? Velhinho é a véia! Seu mal-educado! Ha-ha-ha-ha-ha! Mongo veia! Mongo veia! Sossega, Drongo! Pera lá! Você disse Mongo e você disse Drongo? Sim! Sim! Ah não! Onde eu vim parar? Adeus, mundo cruel! Ha-ha-ha-ha! Credo! Que drama! É! Por que falar isso, Bonnie Cinza? Eu sou o Pernalonga! Mas nem tem pernas! Como podem ser longas? É! Só tem da cintura pra cima, coitado! Eu estou dentro de um buraco, Mongo e Drongo! Não estão vendo? Não! Nem eu! Ha-ha-ha! Então abram os olhos! Não vejo nada! Nem eu! Mas... Mas... Acham que são mais espertos que o Pernalonga! Hã? Mas... Mas... Pra onde aqueles jaca-tortas foram? Jaca-torta! Ainda não vejo nada! Nem eu! Ha-ha-ha! Engraçadinhos, hein? Agora eles vão ver! He-he-he-he-he! Ah! Agora estou vendo ele! Eu também! Eu também! Aduide! Jaca-torta! Tadinho! 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 Sem pernas e todo queimado! Eu tenho pernas sim! E são longas! Mas é Tongo! Igual o Mongo! Drongo! Eu não sou Tongo! É sim! Não sou não! Né, seu perna longa? Se eu falar que ele é Tongo, eles vão ficar mexendo mais ainda a paciência! Isso mesmo! Você não é Tongo, Mongo! Viu, Drongo? Agora pode sair do buraco! Viram? Eu tenho pernas longas! Perna curta! Perna curta! O quê? Mas como? Você falou que o Mongo não é Tongo! E daí? A mentira tem perna curta! Aduide! Jaca-torta! Mongo e Drongo compilado com desenhos da TV! Jaca-torta! Ah! Oh! Um! Jaca-torta! Ahahah haah! Hein? Que? A culpa é do Tom. Nem vem, Jerry! A Pantera nem estava aqui quando vocês apareceram! Mas ela trombou na gente também, Mango! É verdade, Pantera! Olha por onde anda, Jaca Torta! E você também, Tom! Jaca Torta! Vai começar tudo de novo! Aduide! Exercício! Vamos fazer exercício, Mango! Exercício não! Aduide! 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 Assim ninguém se tromba! Pessoal! Já sei o que fazer pra gente não trombar mais! Aduide! 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 Assim ninguém se tromba! Aduide! Aduide! Obrigado, Mongo! Mas você se perdeu pra voltar pra nossa casa! Mimi! Uhul! Finalmente! Yum, yum! Esse doido trombou com a gente, seu cachorro! Não se preocupem com ele! Hoje ele vai virar janta! Calma, seu cachorro! Não precisa tanto, né? Eu sou um coiote! Não sou um cachorro! A gente perdoa ele, seu coiote! Pode deixar ele ir! Nunca! Persegui ele a vida inteira! Agora vou finalmente assar e mandar pra minha barriguinha! Bicho ruim! Ai! Mimi! Olha o que você fez! Ele escapou! Jaca Torta, essa galinha mal educada! É o Papa Léguas! Ele é um chato! Chato porque não quer deixar você jantar ele! É! Então, nós também somos chatos, né Mongo? Eu chato? Nunca! Mas Mongo! Ele acha chato quem não quer virar janta! Eu não sou chato! Eu não sou chato! Eu sou legal! Olha como eu não sou chato! Olha como eu não sou chato, Drongo! Credo! Pare! Eu não como porcaria, não! Ei! Mas seu Coyó! Não pode comer o passarinho! Tadinho! É! Mimi! Ai! Jaca Torta! Que bicho chato! Viu só? Mas não precisa virar janta também, né? É! Mimi! Jaca Torta! Jaca Torta! Uhul! Escapamos! Mas veja, seu Coyote! Como a gente estava dizendo! Mimi! Ai! Então! Como vocês me diziam! Então! Como a gente dizia! Vamos pegar ele pra jantar! Mongo e Drongo! Compilado! Com desenhos da TV! Mas Mongo! Fale comigo! Mongo não quer falar com a gente! O que aconteceu, Zongo? O Mongo está bravo com a gente porque falamos que ele não é bonitão! O Zongo que falou! Ele perguntou se ele era o mais bonitão do mundo! Eu falei que acha que é o Juninho e... Onde estão o Mongo e Drongo? O que o Pernalonga tem que eu não tenho? Hein? Hein? Hã? Orelhas! Não é isso! Por que vocês chamaram ele pra aparecer nesse canal que está ficando famoso e não me chamaram? Eu estou num canal famoso! Que coisa é isso! Que vergonha! Mas ninguém convidou ele! Ele que apareceu de oferecido! E eu! E eu! Acham que eu não tenho sentimentos? Me deixando de fora! Alô, mamãe! Ai, que vergonha! Do que você está falando, Sr. Peru? Patorino! 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 Eu sou o famoso Patorino! Tá bom! Tá bom! Mas então, agora estou aqui! Vamos aproveitar e me mostrar! Ei! Visita! Vamos, Mongo! Fale comigo! Me deixe brilhar nesse episódio! O Mongo não quer falar hoje! Não quer falar? Mas comigo ele fala! Afinal, eu sou eu! O Mongo às vezes é teimoso! Ele é orgulhoso! Melhor deixar quieto! Que que é isso? Mongo vai ter o prazer de falar com o famoso Patorino! Vamos, Mongo! Vamos falar da vida! Vamos falar de como eu sou bonitão! E como você não é e... Oh, não! Jaca Torta! Não precisa falar! Não precisa falar! Olá, Blubarautas! Entrando no YouTube, lembrem de procurar no canal Abluba os novos episódios de Mongo e Drongo! Toda segunda, quarta e sexta-feira! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti